. Cuidado capuchado. Fique esperado. Só se ajeitar, tapa aqui. Não vamos gastar força à toa. Vamos se ajeitar. Vamos lá, galera. Se ajeita, se ajeita. Se ajeita. Isso. Boa, boa. Se ajeitou. Isso aí. Não deixa ele chegar. Se ajeita. Isso. Vamos continuar um pouquinho ele, Paquinha. Não tenha pressa de meter posição enquanto ele estiver forte. Não quero que você faça mais essa. Se ajeita e não faz mais essa. Pena o bíceps. Vamos chamar ele pra cima de você. O tempo todo, tá? Tem que ser essa, Paquinha. Vamos chamar ele pra cima de você. O tempo todo, tá? Quatro minutos e meio. Vamos lá, cada mês. Aqui. Aqui. É bom. Aqui. arbeiten. Vamos se mexer, tapa aqui. Paquito, não deixa ele fazer isso Aê, boa Boa, boa, se ajeita Paquito, se ajeita Não deixa ele ficar lutando toda hora É ele que está lutando Aê, vai Bora, Paquito Bora, ele que está lutando Não pode Chamou, chamou Vai, aê, tem que subir Boa, 2x0 É hoje, é tudo teu Se ajeita Se ajeita Não deixa ele fazer vantagem Paquito Ele não pode fazer vantagem Se não ele sobe É 2x1 a vantagem Pressão o tempo todo Paquito Pressão, pressão Sobe, Paquito Aê, vamos trabalhar para passar Quebra as pegadas dele Vai, vai Não para Não para Não para Agora Não para, Paquito É um gancho e o outro Aí Não para Não para, Paquito Não quero ver parar Não para Paquito, garante a mão A pegada está errada A pegada está errada Aí Aí, Paquito É daí Não para Não para Não para Bicho, é teu A passagem está aí Não para É teu A passagem está aí Agarrado, bicho 2 minutos 2 minutos Agora a pegada está certa Agora a pegada está certa Fica aí com ele Fica com ele aí, Paquito Não mexe Fica aí Fica aí, Paquito A passagem está aí, velho Parou Bateu Caralho Valeu, monstro A passagem está aí A passagem está aí